Eita, como reage! Vamos embora! Começar mais um vídeo e dessa vez eu peguei uma bomba chiando. Não é uma bomba chiando. Na realidade, mandaram aqui pra mim, pra eu reagir, o reality show A Bolha de Vitor Hugo. Aquele Vitor Hugo que é do Big Brother, lá da Juliette, não sei se foi 21, 22, 23, foi o BBB lá, que eu vi que o pessoal pegou muito no pé desse cara, porque eu não sei, mas pegaram no pé dele e eu vou querer saber do que reality é esse. O nome é A Bolha. Deveria ser o pessoal da Dia Estúdio, aquela bolha, mas não é aquela bolha, é outra bolha. Não sei se presta também, acabou de passar uma pessoa aqui. Sai daí, Paloma, futiqueira. E aí eu já vou reagindo com vocês aqui, mandaram esse reels pra mim pra eu comentar e depois eu vou lá no canal do YouTube ver como é que assiste essa bolha. Vamos lá conferir. Tô torcendo muito pra esse assunto esbarrar no futebol, porque eu tava maluco pra falar sobre ele. O reality show A Bolha, do ex-BBB Vitor Hugo. Não se fale outra coisa. O ex-BBB Vitor Hugo é a terceira pessoa mais famosa de Imperatriz do Maranhão, atrás apenas da skatista Fadinha Leal e do volante Richelli. Essa semana ele lançou um reality show virtual, que é como se fosse uma chamada no Microsoft Teams, que dura 100 dias. A Bolha, o reality show que a gente tá esperando aí, ó, desde fevereiro. Eu não vou explicar as regras, é uma mistura de reunião de feedback de empresa com LSD. Basta você saber que em uma semana de confinamento virtual, já tivemos uma participante correndo risco de vida por beber dois litros de água de uma vez só. Eita, meu Deus! Carol? Oi, a gente fica preocupado. Meu Deus! Ela tá bem? É, não sei se ela tá bem ou não. A produção já tá em contrato com ela. A André Duarte, nossa produtora. E vamos seguir aqui o jogo. Espero que ela esteja bem. E uma outra participante de joelho rompido, tentando pular corda enquanto cita nomes de frutas. Caquinho. Agora a Karina. A gente deu uma aceleradinha, porque como vocês viram, ela tá com a perna machucada. Na prova de ontem, os participantes tiveram que gritar gol pelo máximo de tempo possível pra conseguir a imunidade no primeiro estouro de bolhas. Oro! De Carelli pro São Paulo! O vencedor foi o Juan, que ficou 50 segundos gritando gol e quase foi de ralo. Cara, eu tô chocado. Eu também tô chocado, Vitor Hugo. Eu também tô chocado. Esse é o tipo de programa que eu estaria participando. Tá uma porcaria? Não tá uma porcaria. Mas o que é que... Primeiro, ele é a terceira pessoa mais famosa do lugar lá, mas eu não conheço o lugar, não. Ele falou o nome do lugar, mas eu não vi qual era o estado. Uma das coisas, faltou um pouco de profissionalismo aí, mas qual é o profissionalismo? Você tem que ter o cuidado com quem tá participando. Você vai botar uma pessoa que tá com o joelho quebrado pra tá pulando corda, você vai botar a menina pra beber dois litros de água, com o risco da menina ter um treco. Aquele negócio lá de gritar gol ali durante 54 segundos. Tô doido pra fazer isso aí. Pelo amor de Deus, eu vou contar agora aqui pra ver quanto tempo eu passaria gritando esse gol. Gol! 30 segundos e eu já tinha perdido no reality. não deu certo pra mim. Mas vamos lá conhecer no canal do Vitor Hugo como é que tá essa produção. Você que conheceu, que sabe dessas tretas, por que o pessoal pega tanto no pé de Vitor Hugo? Eu acho que na época pegaram no pé dele por causa de Manu Gavassi, que o pessoal era doido, matava e morria por Manu Gavassi. Manu Gavassi tão chata daquele jeito e as pessoas pegando no pé de uma pessoa. Manu Gavassi era só um personagem bonitinho lá no Big Brother, o pessoal torcia tanto por ela. Eu falo pra câmera, você é um falso do caralho, é isso que você é. Nossa, tá mostrando a minha cara. Não, você é um falso do caralho. Você é. O Brasil veja, é isso que eu queria. O Brasil veja você, tem um falso. Vê, vem, Brasil, é isso que eu quero. O Brasil veja você, você é um puta do calmo. Ei, tira a mão. Vai, vai. Porque as pessoas sabem. Tá louca? Tá louca? Acho que ela não gostava do Vitor Hugo e o pessoal começou a pegar no pé dele. Vamos lá no YouTube. Vou procurar Vitor Hugo aqui. A bolha, Vitor Hugo. Ah, já tá aqui. Deixa eu dar um play aqui pra gente entender o reality dele. Vamos lá conferir. Fala, galera! A gente tá começando hoje mais um episódio de A Bolha e temos live da ignorância. Esquimozinho e Pixel vão receber hoje o eliminado da semana, Alexander, por um papo super divertido. eu espero aí que vocês curtam bastante. E nesse episódio também vamos ter... Não, esse não. Peraí, esse não. Tem que ser o começo. Começo, Vitor Hugo. Cala a boca, Vitor Hugo. Vamos lá conhecer o começo. Como começou. Rolou até um feat aqui, BBB. Deixa eu ver isso aqui. Olá, boa noite. Estamos começando o primeiro, ou melhor, o programa zero do feat BBB. É uma novidade que tem cheio, assim, tem vários convidados especiais que estão aqui hoje comigo e também outras pessoas que estão online. Então a gente vai começar... Eu tenho certeza que... Não imagino, mas tenho certeza que vai ter um grupo de pessoas metendo pau falando que ele não tem visualização, que ele disse aquilo outro. Mas vocês têm que lembrar que todo mundo começa do zero, né? Começa de baixo. Então as pessoas que já estão em cima gostam de comentar menosprezando. Ele nunca foi o engajamento em pessoa. Não ia ser agora que ele ia explodir, né? Bora ver. A chamada. Bem produzida. Qualidade mais bonita. A entrada dos personagens assim não está legal, não. Está muito... Movie Maker. Eu faria melhor? Não sei. Deve 14 mil visualizações. Olha aí, 14 mil visualizações dá um bom dinheiro no YouTube. Está começando o segundo episódio de A Bolha. Agora na versão soft, aqui na versão de estúdio em casa. Toda segunda-feira a partir das 9 horas a gente tem a nossa versão ao vivo de estúdio onde a gente vai ter um estouro quando a gente vai eliminar um dos participantes. Ontem a gente teve três participantes já direto no estouro que foram Alexander, Carol Versa e Gabi. Porém, a Gabi hoje tomou uma decisão em relação ao reality. Oi, pessoal. Aqui é a Gabriela falando. Passando para dar um esclarecimento que eu acabei desistindo do programa. Isso é muito a minha cara. Essas coisas assim meio flopadas que está flopada. É muito a minha cara. Eu fiz um reality show algum tempo atrás, eu acho que foi em 2018. Eu fiz o Big Brother Youtubers que era tipo uma casa onde ia ter alguns youtubers. Eu não sei se eu falei isso já aqui. E aí eu inventei. Só que eu não conhecia nenhum youtuber. Então como é que eu ia fazer uma casa cheia de youtubers que eu não conhecia? Foi que eu botei minha mãe. Botei quem? Minha prima. Botei quem? Meu vizinho. Saí botando todo mundo. chamei todo mundo para participar. Sempre gostei desse meio de reality show, de criar programa. E foi uma bosta. E fizeram a mesma coisa. Pediram para sair na primeira treta que criaram lá. Então está legal. Está legal, Vitor Hugo. Eu vou aí na sua cidade para participar também. Tem vaga aí para limpar, para fazer alguma coisa. Eu vou aí ajudar. Como se ele estivesse precisando da minha ajuda. Mas e aí? Daria ou não daria chance para assistir o reality de Vitor Hugo? Mais para frente eu vou dar umas olhadinhas para ver se eu gosto da ideia dele, se agrada. Não que ele precise da minha validação para poder fazer o conteúdo. Até porque tem vídeo que está bombando dele e tem vídeo que não está bombando. Não pode nem falar nada porque tem vários vídeos lá no canal da Dia TV que também não está bombando. Só estou querendo esse assunto de novo porque estamos falando de bolha. Então estoura essa bolha e vamos embora e até amanhã. Pelo menos espero que isso aqui tenha sido um conteúdo. E se você não gostou desse vídeo pelo menos comenta quatro vezes dizendo não gostei que pelo menos engaja esse negócio aqui que está mais flopado do que...